Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Vanessa Brollo e te faço companhia a partir de agora. A cirurgia bariátrica acaba sendo a opção para quem sofre com obesidade mórbida, mas esse é só o início de mudança de vida dos pacientes. Eu falo que foi uma das maiores e melhores escolhas que eu fiz, porque se eu tivesse desistido, eu tinha desistido de mim. Há nove anos, a Viviane tomou a decisão de mudar de vida depois de chegar ao sobrepeso e atingir 140 quilos, sendo que o indicado pelos médicos seria 80 quilos. Ela até que conseguiu reduzir um pouco, mas sem atingir o índice ideal. Foi indicada para cirurgia bariátrica. A contadora quase desistiu no meio do caminho, contudo, depois de todo o processo que é necessário no pré-operatório, encarou a nova fase e fez o procedimento. A cirurgia bariátrica é um pontapé inicial. Então, se eu não me reeducar na alimentação, numa prática de atividade física, com certeza eu vou ter reganho de peso. Antes da pandemia, quando as cirurgias eletivas tiveram que ser suspensas, este procedimento aumentou em 84% em sete anos. Para muitos pacientes, além da bariátrica, outras intervenções também são necessárias, como a cirurgia reparadora ou a plástica. E a gente chama essa cirurgia de reparadora porque embaixo dessas dobras de pele, podem ter uma proliferação bacteriana, pode ter acúmulo de secreções, isso pode levar a uma infecção da pele, essa infecção pode se disseminar e virar uma infecção generalizada. Então, por isso que a gente acredita a essas cirurgias, o termo reparador. Da cirurgia estética, os pacientes que têm também uma queixa estética, mas não têm dobras tão exuberantes de pele, também podem ser submetidos. Mas aí já é uma cirurgia com uma finalidade específica estética e a gente não está aí, nesse caso, tentando prevenir nenhuma doença. O médico explica que todos os casos precisam ser avaliados para, aí sim, ser apontada a necessidade de cada paciente. Tem que ter um critério médico para avaliar esse paciente e fazer a indicação desse procedimento para que ele seja mais seguro e com que ele tenha a maior chance de êxito de atingir o objetivo que se espera. Muitas profissões ainda são dominadas por homens, mas esse é um cenário que tem mudado. Você vai conhecer agora uma barbeira que faz sucesso em Feira de Santana. Sandra mostra que não é só homens que entendem de barba, cabelo e bigode. Há quase seis anos, ela é barbeira, aqui em Feira de Santana, na Bahia. Hoje eu sou apaixonada. Até hoje eu ainda faço cursos, eu não paro. Já fiz cursos, já viajei de sair daqui de Feira para ir para outros lugares, outro estado, justamente para fazer a área de barbearia. E olha, gente, a Sandra tem mais de 12 certificações na área. Ela já participou de competições internacionais e já ganhou até na Valha de Ouro, primo conhecido como o Oscar dos Barbeiros e Barbeiras do Brasil. Mulheres barbeiras já são comuns aqui no Brasil. Sandra acredita que falta mesmo é visibilidade e credibilidade. Ela já enfrentou preconceito e desconfiança de alguns clientes. Falava que eu só tinha talento por feminino, que eu não era profissional para chegar ao ponto de cortar um cabelo masculino, pegar uma navalha. Jutaí é cabeleireiro e quando precisa ajeitar o visual, procura a Sandra. Perfeita, perfeita. Trabalho excelente, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar e é isso aí. Neste mês, em homenagem às mulheres, ela reforça que a mulher pode exercer qualquer profissão. Deus colocou pessoas na minha vida que me incentivaram. Que não, não desiste não, você tem potencial, você vai ser uma barbeira top. Então, assim, foram essas pessoas que também me ajudaram muito. Mas quem mais me ajudou foi as pessoas que disseram que eu não tinha capacidade. Porque eu sou muito competitiva. Então, se você falar assim, você não vai conseguir, eu quero mostrar para mim mesmo que eu vou conseguir. O assunto agora é agricultura orgânica. O estado do Paraná se destaca por ter o maior número de agricultores certificados do Brasil. Os alimentos orgânicos estão conquistando cada vez mais público e mais espaço. Na cidade de Quatro Barras, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, os produtores têm investido nesse ramo. É o caso da Andrea, que há oito anos escolheu esse caminho. A gente começou com a produção de morangos, depois a gente foi ampliando para outras frutas, plantamos amoras. Depois disso, a gente foi desenvolvendo produtos através dessas frutas, processando e criando geleias, molhos, sucos, polpas, para a gente estar utilizando lá dentro da nossa agroindústria. E a ideia deu tão certo que ela estimulou outros produtores da região, expandiu a linha de produtos e já tem de mais de 150 clientes diretos. A gente hoje tem 55 produtos que a gente já comercializa entre a nossa loja própria, lojas que não são daqui, são de outros locais, outras cidades, até outros estados. E a gente também utiliza a produção local de produtores aqui da nossa região, que fazem o nosso entorno aqui. São produtores locais que também abastecem tanto a nossa agroindústria, quanto a nossa comercialização através das lojas e dos deliveries. O Brasil tem 25 mil produtores orgânicos cadastrados. O Paraná se destaca com o maior número de agricultores certificados do país. São quase 4 mil. Um resultado que é fruto de várias iniciativas. Teve a política pública para a alimentação escolar. Isso alavancou muito, né? Através da Secretaria de Educação também já se protagonizou, né? E foi uma referência para outros estados. A gente tem em torno de 18% da alimentação escolar é orgânica. E tem a lei que pretende atingir 100% até 2030. O próprio Paraná Mais Orgânico também, que é um programa do estado que facilita a certificação, né? Então, esse processo que às vezes não é fácil para o agricultor, aquele período de conversão. Esse processo do mais orgânico, sendo gratuito para a certificação, facilita muito também para o agricultor. A Andrea ressalta que trabalhar com alimentos orgânicos tem muitas vantagens. Uma delas é preservar o meio ambiente. São alimentos saudáveis, são super aceitos pelos clientes, né? O mercado tem se expandido bastante. A gente utiliza para as plantações a água mineral. Ela vem da Serra da Graciosa, né? De um poço que a gente colocou aqui dentro da propriedade. A nossa energia também, tanto para bombas de irrigação e para a agroindústria, é uma energia solar, né? Através de um sistema que foi criado aqui dentro da chácara. Então, a gente tem toda essa preocupação de poder retirar, né? Extrair da natureza, causar menos dano possível. Cultivar orgânicos dá trabalho e exige dedicação, mas também dá resultado. O que começou com uma plantação somente para o consumo, se transformou em 5 mil pés de morangos e uma produção de mais de uma tonelada da fruta por safra. E a família nem pensa em parar por aqui. Para o ano que vem, a gente tem a intenção de dobrar essa plantação que vocês estão vendo, né? De colocar mais uma plantação aqui. Então, a nossa ideia é ampliar, até porque os nossos clientes também querem vir aqui, colher do pé, conhecer os nossos alimentos, provar um pouquinho do que a gente vive aqui no dia a dia. O clima é de Páscoa. E eu te levo agora até a cidade de Ibirama, em Santa Catarina, que já está com a decoração de Páscoa pronta. Vamos ver. Entrar na Ilha das Bromélias nesse período de Páscoa é como visitar um pedacinho da Alemanha. Tudo por aqui remete à cultura germânica, desde a tradicional Osterbaum, a árvore de Páscoa, até a delicadeza das casquinhas pintadas à mão. Um trabalho minucioso que impressiona pela perfeição dos detalhes. A maioria dos artigos é confeccionada por uma senhora de 86 anos, mãe da Sarita, que passa adiante o que aprendeu com ela. Eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada por decoração de Páscoa, muito mais do que Natal. E a gente se dedica bastante nessa época agora, nesse período de Páscoa, para deixar o mais bonito possível dentro da nossa cultura, dentro da nossa tradição alemã, para também fazer alegria, principalmente dos pequenos. A árvore enfeitada com as casquinhas é o principal traço da Páscoa alemã e traz toda uma simbologia que remete ao Renascimento. Na verdade, era uma tradição pagã, porque as árvores, os galhos secos decorados, significavam o início da época de colheita. E isso depois foi incorporado ao cristianismo como uma forma de se comemorar a ressurreição de Jesus. Então, é uma data, dentro da cultura alemã, muito especial, cheia de simbologia, mas que, acima de tudo, significa recomeço, ressurreição, né? É um novo início, para uma nova etapa, cada vez melhor. E fazer um enfeite assim, delicado, para Osterbaum, não é tão difícil? Por isso, a gente veio pegar algumas dicas com a Sarita. Diferente dos ovos pintados à mão, que são de verdade, aqui ela usa casquinhas de acrílico. Quem quiser copiar o modelo, vai precisar ainda de fitinhas coloridas, florzinhas artificiais e cola quente. Aí é só montar. Ela cola a fita ao redor, com cuidado de deixar uma alcinha para pendurar. Depois cola as flores, uma a uma, até formar o arranjo. E está pronto o enfeite. Aí é só pendurar na Osterbaum e deixar ela assim, bem colorida e graciosa. Essas aqui são ideais para se colocar na área externa. Então, elas aguentam sol, chuva, vento, elas topam qualquer parada. E se os artigos de Páscoa já são um encanto, o que dizer dessas casinhas que remetem à morada dos primeiros colonizadores alemães que chegaram à região, também feitas pela Oma Gerda, mãe da Sarita, elas são montadas com pinhas, que compõem o telhado, e filtros de café. São construções em xaimel em miniatura, com todos os traços das originais. Para conhecer tudo isso de perto, é só chegar na Ilha das Bromélias, que abre aos domingos. Nós abrimos a ilha todos os domingos. Dez e meia da manhã a gente abre os portões, para as pessoas poderem entrar, curtir, que são duas ilhas, né? E ficarem à vontade. Depois a gente, meio-dia, tem o nosso almoço alemão, né? E é sempre um prazer receber a todos aqui. Poder compartilhar com as pessoas essa nossa paixão pela decoração de Páscoa. O boletim de notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!